Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Lucro Certo. Nós vamos bater um papo aqui hoje com aquele tema que para você que é empreendedor, para você que tem o seu pequeno e médio negócio, vai fazer muita diferença. Sempre o que a gente faz aqui em todos os episódios do podcast Lucro Certo é trazer alguém que possa contribuir com o seu modelo de gestão, com o seu pensamento estratégico, olhando para que o seu negócio tenha lucro certo. Esse é o nosso objetivo aqui. Então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal aqui no YouTube para quem está nos vendo pelo YouTube, vendo e ouvindo pelo YouTube. E quem estiver também, saiba que o nosso podcast também está em todas as plataformas de áudio. Então se você está aqui comigo no YouTube, já vai lá, se inscreve no canal e curte o vídeo porque não cai o dedo. Curte o vídeo aí, se você não gostar depois você volta aí e tira o seu like do vídeo. Mas já deixa a tua curtida aí, porque quanto mais curtidas tiver, mais o YouTube distribui esse conteúdo para um número maior de pessoas. Então hoje eu vou trazer uma pessoa aqui, ele é professor, escritor, palestrante, treinador e amigo. Não vou dizer que é amigo pessoal, porque se é amigo já é pessoal, é ou não é? E esse cara veio aqui, ele sabe que mora do meu coração, é um cara que a gente já fez bastante coisa junto aqui, estamos fazendo projetos juntos e ele vem aqui compartilhar com você, pequeno e médio empresário. Então saiba que vai ser uma conversa longa, vai ter palavrão no meio dessa conversa e a gente vai dar risada aqui também. Mas acima de tudo, vamos falar muito sério. Se apresente, doutor Zanutin! Tudo bem, tudo bem. Obrigado, Sullivan, pelo convite. Muito bom estar com você aqui para a gente poder bater esse papo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma honra. O Sullivan já deu a entrada, já deu a deixa, é uma honra muito grande estar aqui com você para a gente poder bater esse papo, conversar, jogar a conversa dentro e jogar a conversa fora para o lucro ser certo. Exatamente, o lucro tem que ser certo. Tem que ser certo. Cara, me fala uma coisa, para quem não sabe, o Zanutin é um dos caras mais caridosos que eu conheço. Esse cara já fez a doação de uma fábrica. Olha só, você que é empresário vai entender essa história agora. Me conta aí, como é que foi a doação dessa fábrica? Vamos fazer um resumo, né? Vamos tentar pegar um resumo. Resume a história, senão o podcast vai duas horas. Vamos tentar pegar um resumo. Bom, eu tive indústria durante muito tempo. Eu, para mim, na minha conta, eu acho que a última vez que eu trabalhei como CLT, como funcionário mesmo de uma empresa, foi no final do ano de 95, mais ou menos, se não me falha a memória. Claro que como professor dentro da universidade, a gente acaba sendo CLT durante um bom tempo em algumas universidades, né? Então, isso ainda continuou. Mas, como CLT nas empresas, trabalhando para alguém, aquilo sempre me incomodou um pouco. Sempre tive um espírito empreendedor. Vamos para frente, vamos para cima. E eu montei, então, uma fábrica pequena e a gente foi montando uma cadeia de lojas, não é? Nos anos 2000, com todas as mudanças que aconteceram na época, a gente teve muita mudança na economia, a gente teve a chegada dos bancos, a gente tinha bancos que financiavam cheques, né? A gente operava com cheques. Teve muita fusão de banco na época, né? Teve, então. O Excel comprou o Econômico, né? Aí, depois o Econômico vendeu, o BCN, um monte de coisa que aconteceu naquela época. Eu brinco o seguinte, eu tinha conta no Banco América do Sul. América do Sul. Que virou Sudaméres, que virou ABN, que virou Real, que hoje é Santander. Ó, aí eu falo, cara, só cabelo branco, a falta dele que a gente... Você sabe que isso foi um puta pepino, porque assim, ó. O pessoal hoje meio reclama dos desafios do empresário, né? A gente tinha, claro, a gente já tinha ali a chegada do plano real, mas a gente tinha muitos desafios ainda que tomavam conta. E quando a gente montou a cadeia de lojas, a gente financiava o cliente. O que é financiar o cliente? Tinha naquela época, às vezes você não lembra mais, você já passou muito tempo, tinha um negócio chamado cheque. Não sei, né? Tem muita gente que não sabe o que é. Você pesquisa no Google aí. Tem gente que não sabe o que é cheque. Aí vou piorar a tua pesquisa, porque tinha um negócio chamado cheque predatado, que só tem no Brasil essa bagagem. Só existe no Brasil. Tinha, né? Não, e que na verdade é o seguinte, legalmente cheque predatado não existe. Não existe. Cheque predatado não existia, nunca existiu. Cheque predatado é um acordo de cavaleiros. E aí a gente honrava. Eu te dou o cheque e digo o seguinte, deposita daqui a 30 dias, mas se você depositar antes, tá tudo certo também. A gente honrava, porque a gente comprava uns bom para. É verdade. Tinha aquele papelzinho bom para. O cara grampeava no cheque e botava nada. Isso, no fechamento, mandava no malote. Na época que eu tinha loja, eu tinha loja na Consolação. A gente tinha um carimbo de bom para, a gente batia no rodapé do cheque. No canto direito ali, o cheque aqui, pra quem não sabe, o cheque aqui. Canto direito inferior. Canto direito inferior. Abaixo da assinatura a gente batia um bom para ali e botava a data. É um ridículo aqui. Então, aí, cara, como a gente financiava, você vai lembrar disso aí, que você também entende disso. A gente tinha, atrás do cheque, a gente batia um carimbo que a gente fazia um acordo. Na época tinha duas empresas. Tinha a Banca Informe e a Credicheque. Então a gente tinha que ligar numa... Tô falando de um tempo, você que tá assistindo aí. A gente tá falando de um tempo que o cartão era na maquineta. A gente fazia bordeiru, depositava. Tinha uma prancha. Os caras de edição agora podiam colocar aqui assim, colocar a maquininha. Vai ter que colocar a prancha, a prancha vai colocar aqui no meio. Abre na câmera, coloca aqui no meio. Era uma prancha de plástico. Aí você botava um papel carbonado. Três vias. Três vias. Colocava o cartão de crédito, rolava o negócio. Ia, voltava. Preenchia. E saía o negócio do cartão. Imprimia o cartão, né? Cara, que... Você tinha que preencher. Ligava na central. Pegava uma autorização. Autorização pra fazer a venda. Se não tivesse o nome no book. Tinha o código do cartão num book desse tamanho de inadimplentes. Exato. Quem dominava a área? Darners Club, América Express. Só. E? Tinha a Master. E a Master. E a Master. Nem existia a Visa. Depois veio a Visa na época. Então, é dessa época. Nossa senhora, meu Deus. Não que eu esteja velho, é que eu comecei cedo. Não, e a galera reclamando hoje. Não, imagina. Cara, imagina o cara do Pix. Migo, todo mundo hoje tem um cartão no celular. O cara tem um cartão no celular. Encosta lá e o negócio passa. Nessa época aí, ele tinha telefone alugado lá na empresa. Tinha. Cara, pra você ter uma ideia. E fax? Tinha fax também? Tinha no escritório e fax. O telefone... Na realidade é o seguinte. O fax foi quase um lançamento que a gente fez. E na loja de Guarulhos, a gente pagou 4 mil dólares, porque chegou o tronco telefônico lá. Tinha Telesp ainda e tava tendo... A gente mora em São Paulo, né? Pra quem não sabe. A gente tinha Telesp. O Rio de Janeiro é Telerge. Telemig. Era tudo isso antes de acontecer a privatização. Cara, o tronco chegou, era 4 mil dólares a linha de telefone. Nós declarávamos todas as linhas no imposto de renda. Você tinha que declarar. Sim. Porque era um bem. Era um bem isso aí. Mas olha onde a gente tá indo pra chegar na doação. É um patrimônio, é. Porque senão o cara vai esquecer aqui da doação. Lembre-se que nós estamos falando da doação da empresa. Cara... Não, mas peraí. Deixa eu explicar aqui. É que junto com a doação da empresa foram todos os ativos. E você tá contando os ativos da empresa. Teve uma borrada de coisa. Cara... Puta, olha o que você fez lembrar. É muito louco isso, não é não, meu? É muito louco. É a coisa de louco. Conta a nossa história. A gente não pode abandonar. Só tô aqui também porque tem esse monte de história. E pegar o aprendizado de tudo isso, né, cara? Puta, cara. Então, e é isso que a gente consegue. Pô, você vê, num podcast desse a gente pode falar pra quem tá assistindo e quem tá ouvindo. O cara fala, pô, meu, eu não deveria cometer esse erro. Porque eu vou contar alguns. Sim. Não deveria cometer esse erro. Ou deveria também. Sei lá. Mas serve de lição pra não repetir pelo menos o mesmo processo. Bom, a gente vinha num crescimento exponencial, gostoso. Varejo, super desafiador. Retail, você sabe disso. Varejo é desafiador pra caramba. É o dia a dia, a gestão na unha. Pra ter o lucro certo, amigo. É embaçado. É DRE por loja. É fluxo de caixa rodando em todas. Fechamento diário. Né? Pra você chegar lá nessa ideia de qual é o lucro certo. No detalhe, no detalhe, no detalhe. Você sabe que a gente atende uma, não vou dizer aí, mas uma das grandes cadeias de fast food do Brasil. Não vou dizer o nome pra não expor. E eu conversando numa convenção com vários franqueados, um cara falou uma coisa pra mim, um franqueado falou uma coisa pra mim que eu fiquei espantado, assim. A gente sabe que a margem do cara ali é muito apertadinho, é tudo muito justinho. E ele falou pra mim o seguinte, Sullivan, uma demissão compromete o meu resultado no fim do mês. Uma demissão de alguém ali já afeta o lucro do cara direto. Então o lucro não é tão certo assim se o cara vacilar. Então é uma gestão muito na unha mesmo. Você sabe, cara, que você tá falando uma coisa e a gente, eu falo isso direto. Acho que tem, é legal esse lance do lucro certo, porque eu falava e continuo falando até hoje nas empresas que a gente trabalha, que a gente dirige, eu falo isso. Você vai conseguir fazer um preço justo, mas você nunca vai conseguir fazer o preço certo. E você nunca vai ter a margem de lucro que você desejaria e que seria certíssima a todo momento. Porque você tem três grandes pontos. Você tem o custo fixo, o custo variável direto e o custo variável indireto. Perfeito. Então quando você fala assim, demitir um cara, esse custo, ele é um custo que é variável indireto naquela ocasião. A demissão, ela sempre vai estar no projeto de possibilidades. Ela tá no meio do caminho. Ela tá na estrutura. Mas você não consegue, por exemplo, você tem. Previsibilidade. Você tem um gerente lá na loja XP. Você não tem previsibilidade. Cara, o cara arrumou a treta lá. Pô, o colaborador aí chega atrasado pra caramba. Já tomou uma advertência. Você não tem esse controle que você vai falar assim. Porra, o cara demitiu lá o fulano estuquista. É humano, né? Tem um mordo, cara. Tem a ver com o mordo, cara. É, tem isso também. O gerente não curtiu o cara, contratou errado também. Enfim, a gente não vai ter isso. A gente vai conseguir fazer o preço justo. Mas o preço certo é muito difícil de fazer. Muito difícil. Principalmente no varejo, por causa da quantidade de SKUs. A quantidade de variações que você tem. A gente sempre operou em shopping center na época. Então, você tem condomínio. Que você tem um custo mais alto. Um do promoção, né? Em dezembro dobra, certo? Então, pô, você tem uma quantidade de variáveis ali muito grande. E aí, você tava falando do lance do fax, né, velho? Pra você ter uma ideia desse lance da unha, a gente colocou um 586. 586 é um computador, pra quem não sabe, você que tá assistindo aí. Vai aparecer na telinha aqui agora de novo, hein? Isso, 586. Galera, galera de edição aí vai se virar. Com Windows NT. Então, a hora que a gente colocou, teve a inauguração do computador. Ele ficava na área de contabilidade. E a gente fechava os caixas da loja com sisteminha. Já tinha sisteminha naquela época. Tinha que trazer em disquete. Descarregava no escritório. Vinha no malote. Beleza. Só pra não chegar rápido aí na história. A gente decidiu comprar uma loja no Shopping Penha. De um concorrente. A gente ficou... Eu fiquei sentado... Que ano isso, Zanotinho? A loja do Penha foi em 1999, se não me falha agora. E ela ficava lá embaixo, na entrada traseira do Shopping Penha, perto do McDonald's. E a gente comprou essa loja na época. Na época, o ponto... A gente tinha de luva. Tinha que pagar a luva. Custou 60 mil dólares. A gente descapitalizou a empresa. A gente pegou tudo que tinha de lucro, que era certo já. E colocou nesse negócio. A gente não conseguiu se adaptar. A gente mediu o fluxo. Mediu tudo. Mas, cara, na boa, o cliente era dele, não era nosso. O passo foi maior que a perna. O cliente era deles. Não era nosso. Acostumado com a marca. Acostumado com aquele modelo de atendimento. Claro, tem muita história por trás, né? Sim, sim. Estou aqui simplificando. Então, quando chegou nos anos 2000, a gente começou a ir pra queda. E aí, a gente perdeu tudo. A gente teve que desfazer de tudo. A gente foi perdendo o negócio, foi perdendo as lojas, foi perdendo a fábrica. E de 2000 pra 2001, então, eu fui tentando me reerguer nesse modelo. E em 2000, eu casei. Kátia foi uma heroína, né? Porque tentou dar o golpe do baú, saiu errado o negócio. Essa eu não sabia, né, mano? Não. Essa eu não sabia, né? Cara, aí a gente casou em 2000. Pô, a sorte é que eu tenho a mania de pagar tudo antes e tal. Foi legal. E, cara, em 2001, eu não contente. Essa é interessante também pra chegar na generosidade. Porque generosidade, ela só acontece pela generosidade dos outros também, que contamina a gente. Sim, sim. Né? Acho que esse é o coração doador que a gente tem até hoje, por causa das nossas histórias, né? Sim. E em 2001, um cara me chamou, não vou falar o nome da empresa também. Mas eu fui até a empresa, tava numa merda, bicho, uma merda assim, zoado, meu irmão. Zoado, zoado, zoado. O carro que ficou comigo era financiado da época da fábrica, né? Era um carro ainda naquele movimento da autolatrina, né? Da autolatina ali, da junção de Volkswagen e Ford e tal. Era um Apolo. E, pô, ainda tava com aquele carro, mas tinha que entregar. E, meu irmão, o que eu e meus sócios saímos da sociedade foi com meio milhão de reais em cheques devolvidos de clientes. Sullivan, sem brincadeira, mano. Ó, você que é pequeno empresário, aí às vezes fica reclamando da vida. Cuidado com os bons para. Eu fico fudido com o cara que fica reclamando, cara. O cara reclama, 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 reclama. Pare de reclamar, bicho. Tem que ter ideias, ir pra cima, conversar com as pessoas. Se reclamar não resolve porra nenhuma. E, mano, um dia ele falou, mano, por que você não cobra os cheques? Eu falei, tá aí uma boa ideia? O que eu fazia? Agora, essa você também não sabe. Essa você vai chorar de rir. Eu tinha, então, 250 mil reais em cheques predatados devolvidos de clientes que não conseguiram pagar. Isso também ajudou muito na quebra, sabe? Judia, judia, judia. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Financiar o cliente era muito dinheiro. A gente depois ainda acabou caindo na fábrica, na mão de factory. Você não sabe o que é factory. Você põe aqui a telinha de uma factory. Você vai ver o que era, como era lutador. Era lutador. Fernando Collor de Melo. Do nada, factory tinha dinheiro. Mas, enfim, outra discussão. Foi a época do overnight. Outra discussão. Beleza. Ninguém nem sabe o que é overnight, cara. Põe aqui na telinha, aqui na edição, overnight, cara. Ainda tem até hoje, se você não sabe, mas é mais lento. Cara, e aí, bicho? Eu fiz o seguinte, meu irmão. Eu colocava o despertador pra despertar à meia-noite. Da meia-noite, às quatro da manhã, eu ligava na casa das pessoas cobrando cheque. Sulivando o céu. Meu irmão, tinha cara que falava, você veio me ligar essa hora, não sei o que. Eu falei, meu irmão, é a única coisa que eu tenho pra receber. Você comprou, você tem que pagar. Eu não quero juros. Da meia-noite, às quatro, era a hora da cobrança. Todo dia eu me ligava. Cara, hoje você tava perdido, você faz isso hoje. Hoje tem um mimimi desgraçado. Sei lá. Se você ligar depois das oito, o cara já reclama. Antes das oito da manhã já é um inferno, então... Não, vai vendo essa. Um dia, um dia, eu tinha dez reais pra pôr de combustível. E o tiozinho que ia me pagar, tava na Coab de Itaquera, lá na Vida São Miguel. Pra quem não é de São Paulo, é tipo longe, beleza? É tipo longe. É tipo bem distante. É tipo bem distante. Cara, eu fui, velho. Fui. Montei na caranga, fui. Quando eu cheguei assim, tinha uns quatro malucos na porta. Falei, puta, mano. Os caras vão me tomar. Deu ruim. Entrei, o tiozinho trabalhava nas Casas Bahia. Teve um problema. Falei, vou te pagar, tá tudo aqui. Meu, o tiozinho foi pegar uma pacoteira de dinheiro. Sei lá, hoje era assim, era uns mil e quinhentos reais, vai? Que ele devia de cheque. Pagou, dei os cheques pra ele que ele precisava limpar o nome pra poder manter o emprego. Tinha isso ainda. Ainda tem, né? Ainda tem. Mas precisava manter. Ainda bem que você apareceu e tal. Mano, a hora que eu saí de uns malucos na porta lá ainda, eu falei, puta, tá esquematizado com o tiozinho. Eu vou sair, os caras vão me tomar os mil e quinhentos, né? O que eu vou fazer agora? Escondi a aliança, escondi, peguei o dinheiro, pus dentro da cueca, debaixo na meia. Meu, nada a ver. Os caras, gente boa pra caramba. Eu morava no condomínio. Meu pré-conceito inconsciente me pegou. Cara, fui nessa batida. Nós vamos chegar na generosidade. Nós vamos chegar na doação da indústria. Vamos chegar, vamos chegar. Aguenta aí. Vamos fazer um comercial? Cara, aí fui embora e tal e passei por isso e um cara então me ligou um dia. Falou, meu irmão, vem aqui que eu preciso te ajudar. E eu fui até a fábrica, uma empresa gigante da área de sistemas, alta tecnologia. Ele falou, ó, eu vou fazer uma convenção e eu preciso fazer mil e quinhentas camisetas polos pretas. Mano, você põe o preço. Eu vou comprar de você porque eu quero te ajudar. O cara falou isso. Só não me ferra. Põe um preço aí médio que você costuma trabalhar de mercado. Falei, beleza, deixa comigo. Eu fui lá na cara e na coragem, Sulivan. Não tinha dinheiro nem pra comprar o tecido, nem pra fazer as peças, nada. Eu, eu sei. Eu sei modelar. Eu sei riscar. Eu sei infestar. Sei cortar. Sei costurar, né? Quer dizer, hoje eu não devo saber mais, né? Tem que voltar. Mas deve ser tipo andar de bicicleta. E, bicho, eu peguei o pedido com o cara. Falei, daí, mano, eu vou fazer. Seja o que Deus quiser. Dali, isso era lá na Guia do Calói. Pra quem não é de São Paulo, de novo, longe pra caraca. Tipo longe. Tipo longe. Aí, da Guia do Calói, fui pra Rua da Graça. Rua da Graça, no Bom Retiro. Já é mais perto daqui. Já. Mais perto. Bem aqui. Bem perto da Barra Funda. Tá aqui do lado. E fui num querido, um judeu, chamado Seu Hermann. Já faleceu Seu Hermann. Um judeu no Bom Retiro? Tem? Tinha de bom. Só judeu. Agora os caras estão vendendo pra coreano, né? Agora tem muito coreano no Bom Retiro. Cara, ouve. Você não sabe disso aí, né? A gente não parou pra contar essa história. Isso é inédito aqui, cara. Essa é a nova. Bicho, aí o Seu Hermann, eu cheguei pra ele e contei a história. Nós estamos falando de um judeu. Dono de uma malharia gigante ali. TK Malhas. Deve estar lá até hoje. Serginho, filho dele, um querido também. Deve estar lá. Gente que a gente não vê mais, né? Mudamos de setor. Cara, o Seu Hermann... É a realidade do empreendedor brasileiro, meu amigo. O brother falou assim pra mim. Falou, ó. Filho, eu te conheço há anos. Eu tô velho. Se eu não ajudar a gente como você, eu vou ajudar quem? Seu Hermann falou pro Almir... Puta, já pensou se o Seu Almir assistiu isso aqui? Não vai lembrar. Deve estar vivo aí no Almir. Era um funcionário do Seu Hermann. Falou, vê o que ele precisa. Eu escolhi tudo o que precisava. Seu Hermann, sem brincadeira. Eu acho que umas 1.500 polo deve dar uns 400 quilos de tecido. Deve custar uns 100 reais hoje. Não sei quanto custa o quilo. Era um bom dinheiro. Era uns 10 mil reais. Seu Hermann pegou um pedaço de papel de padaria. Fez um recibo. Assina aí. Quando é que você recebe? Falei, você tá de brincadeira, Seu Hermann. Ele falou, quando é que você recebe? Falei, me paga depois dos 30 dias que eu entregar. Falei, então você assina aqui. Daqui 60 dias, assim que você receber, você vem me pagar. Eu saí daquele lugar e... São aquelas amizades e relacionamentos que não tem preço, né, cara? Eu vim aqui na Barra Funda com o Seu Hermann a pé. A gente saiu do Bom Retiro até a Barra Funda. Você vai saber, quando a gente vem na avenida ali, antes de... Atravessa a Rude. Antes de atravessar onde era o Walmart. Sim. É a Rude, né? Que agora é o Big. Não, ali é a Pacaembu, né? Não, então é outra. Final da Pacaembu. É a de lá. É a da cá, vindo pra cá. Eu vim com o Seu Hermann a pé, de lá até aquele. Falei, vamos lá comprar umas botas. Falei, pô, Seu Hermann, tá de brincadeira. Eu tenho um par de coisa que eu vou fazer na vida. Isso antes de quebrar, né? Ele falou, vamos lá, a gente vai conversando. Eu perdi muita coisa com o Seu Hermann. Eu morava na Rua Bandeirantes, no Bom Retiro. Antes de eu pagá-lo, ele faleceu. Eu tive que pagar pro filho. A gente foi no velório e tal. Bom, dali eu liguei pro outro brother. Porque eu não tinha mais fábrica. Enio. Tinha, tinha que dar os pulos e tinha que segurar. Falei, então, mano, tô com uma situação assim, assim. Ele falou, ó, eu fecho a fábrica aqui às seis horas, em Guarulhos. Se você quiser, você passa a noite aqui e faz o que você precisar, mano. A fábrica é tua, você é meu irmão. Fale o que você quiser. Falei, beleza, tô indo pra aí. Passei eu e um ajudante a noite inteira, acordou. Beleza. Fizeram as polos. Em 2007, isso é 2001, beleza? Vou dar um salto. Em 2007, a gente já tinha uma fábrica grande lá na Souza Caldas, no Braz. Eu já fazia uniforme pra Carrefour, Walmart, Rede Record, Isabron Balvary. Puta, sei lá, fazia uniforme industrial pra Petrobras. A gente era certificado da Santista. A gente mudou bem o cenário daquela em cinco anos. Eu consegui virar a mesa totalmente. E durante esse tempo, tinha uma senhora que costurava conosco. Eu não lembro bem onde bairro que ela morava. Era a dona Ruth. A dona Ruth ficou mais de dois anos costurando pra nós, ligada numa máquina de hemodiálise. Ela falou, vou continuar, eu quero continuar. Ela ligada numa máquina de hemodiálise e costurando. Ela fazia hemodiálise e costurava. Fazia hemodiálise e costurava. Uma ou duas vezes. Uma ou duas vezes. O dia sim, o dia não. É aquilo que eu falo. E ainda tem gente que reclama, né? Empreendedora, cara. Tinha lá três costureiras que trabalhavam com ela e tal. Quando a gente mudou a fábrica, eu chamei a dona Ruth. E a dona Ruth, pô, milagre de Deus. Ela foi curada. Não fez transplante, nada. Foi curada. E ela virou a nossa encarregada da fábrica. Pô, eu fazia, pra você ter uma ideia, eu fazia todas as camisetas dos hospitais estaduais de São Paulo. Então, por ano, a gente fazia, em média, 50 mil camisetas pros caras. Tinha grandes clientes. Bons clientes. O time era bom. A galera boa. E quando foi em 2007, eu comecei a redesenhar o modelo que eu já tava com o saco cheio já desse negócio. Eu já dava aula na universidade e fui remodelando pra trabalhar com palestras, treinamentos e tudo mais. Você vai lembrar que em 2011 pra 2012, hoje faz 10 anos. Você pode não lembrar disso que você atendia muita gente. Mas um dos planos no primeiro curso de coach que eu fiz contigo era, em 10 anos, 10 anos, tem o plano lá, em 10 anos. Em 10 anos? Estar entre os palestrantes mais contratados do Brasil. Eu lembro. Eu lembro. Você lembra disso aí? Opa, lembro. Lembro. Uma das sessões, eu lembro que vocês me chamaram, tava você, não lembro com quem, quem foi teu coach no exercício ali. Mas eu lembro você falar isso. 10 anos. Esse ano faz 10 anos. 10 anos, velho, esse ano. Ou seja, a gente se conhece no mínimo a 11. Exatamente. Não parece, mas tem tudo isso. Tem tempo. Tempo passa, velho. Tempo passa. E aí, cara, em 2011, eu decidi fechar a fábrica. A gente fechou a fábrica. Pra fazer esse processo de fechar a fábrica, eu chamei a dona Ruth e pedi pra ela alugar um galpão em Artur Alvim. Dona Ruth alugou o galpão em Artur Alvim. Eu mandei a fábrica inteirinha pro galpão. Ela morava numa casinha atrás. Atrás do galpão? Um dia eu cheguei lá e falei, dona Ruth, ó, a fábrica é sua. Eu não quero mais isso. E aí, dona Ruth assumiu a... Não, com a mata é a dona Ruth do coração. Ela não morreu de... De hemodiálise. De hemodiálise, com a morreu do coração. Chorava igual criança. Magrinha, cara. Dona Ruth era fininha, assim, ó. As perninhas dela eram iguais a esse negócio aqui. Uma ripa na chulipa. E aí, nunca mais via a dona Ruth, cara. Faz muito tempo que eu não vejo a dona Ruth. A vida seguiu por outros caminhos, mas a dona Ruth ficou com a fábrica inteirinha. Todas as máquinas, máquina de corte, mesa de corte. Essa é a história da doação da fábrica aí, ó. Se eu não acreditava, tá aí, ó. Falei pra você, um dos caras mais caridosos que eu conheço. A dona Ruth ficou com a fábrica. Meu, muito louco isso, porque... E, cara, de lá pra cá, assim, nunca nos faltou nada. Nunca foi difícil. Mais difícil do que já tinha sido. Então, o que eu vejo, às vezes, a gente que trabalha muito com empreendedor, né? A gente faz essas coisas, conversa com as pessoas. Cara, às vezes a gente fica meio calejado, né? Você sabe que lá no Empreendedores Compulsivos, é uma iniciativa do empreendedorismo com a qual eu faço parte, o logotipo dos compulsivos é um band-aid. E o livro se chama Tenha Cicatrizes. Não, e se o cara não tiver cicatrizes e não existe... Todo mundo que passa por aqui, todas as pessoas passaram por aqui pra falar de empreendedorismo, o cara fala dos tropeços e dos erros que ele teve. E é aquela história, as pessoas acham que a gente só acerta. Cara, a gente erra muito mais do que o que a gente acerta. Eu falo isso quase em todo podcast aqui. Por quê? Porque é um traço... Se tem um traço comum do empreendedor, é errar. Se tem um traço comum do empreendedor, é se fuder. Não tem outra palavra. A gente se lasca pra cacete, erra pra cacete. O preço é o risco. É diferente você empreender... Quando você vai empreender, cara, tem o teu dinheiro, tem o teu capital, tem o teu tempo, tem tudo isso. É diferente você estar dentro de um negócio, empreendendo, né? Que é o intraempreendedorismo, onde você está botando em risco ali o teu cargo. Aqui não, aqui você bota em risco a tua cabeça. E o cara vai errar mesmo. História, a tua família. E erra muito mais do que o que acerta. Então assim, se você erra, não se culpa por errar. Se culpa e sim se você estiver errando a mesma coisa duas vezes. E andando sozinho. Exatamente. E andando sozinho. Aí é outra história. É outra história. Tem que andar com gente, cara. Tem que andar com gente que está do teu lado e está afim de te apoiar, a fazer você crescer. E é claro, não é todo mundo que é igual, né, Sullivan? Mas, cara, levanta, sacode a poeira... Está tudo certo. E dá a volta por cima, bicho. E faz parte. Agora, uma coisa que eu posso afirmar aqui e que eu vejo numa certa preguiça constante das pessoas. Elas não planejam. Ó, note que eu falei pra você aqui do encontro que a gente teve há 10 anos atrás. Mas não é um plano que eu fui, que eu falei assim, agora eu vou pra lá, vou pra cá. Não, não. É lógico, tem ajustes no meio do caminho, tem um monte de coisa que acontece no meio do caminho. Mas, cara, você tem um alvo pra seguir. Você tem um horizonte. O que eu falo é o seguinte. Acredita, pô. É, tem muita gente que não faz planejamento. É importante saber o seguinte. Planejamento, amigo, não é trilho. É trilha. Isso. Planejamento é trilha. Você vai pegar atalho, você vai encurtar caminho, você vai alongar caminho, vai tropeçar, vai ter pedra, vai ter imprevisto. Não é um trilho. Não é algo certeiro. Não, vai ter uma série de desvios aí. Vai ter coisa que vai acontecer que você não queria que acontecesse. Vai ter coisa que vai ser alheia à sua vontade. Quer você queira, quer não. Vai acontecer. Tá na trajetória e tá tudo certo. Faz parte do caminho. Ele tem que parar de reclamar, né, cara? Os caras reclamam demais, bicho. Reclama demais. É muito... Reclama demais. É muito mimimi, né? Qualquer coisa, o cara reclama. Tá difícil, tá isso, tá que... Mas difícil sempre vai ser. Você viu aí, você falou... Ó, a gente falou... A gente falou de URV, a gente falou da mudança do real, a gente falou do tombo que o Collor, que a usada de merda... Overnight. Overnight. Cartão com carbono. Pô, cartão com carbono. Aluguel de telefone. Não, observe... Cheque predatado. Cara, olha só. É tanta dificuldade. Mas é tanta dificuldade. Essa não vamos nem falar. Não, essa aí a gente pula. É tanta dificuldade. E o cara hoje, ele tem o mundo na palma da mão e tá reclamando. O cara tem o mundo na palma da mão e tá reclamando. As facilidades que você, como empreendedor, tem hoje... E eu vou te falar mais. Mas você entra no Google Trends aqui, você tem informação que... Como é que a gente tem essa informação? Eu não consigo entender, eu não consigo entender como é que o cara hoje, ele resolve empreender e ele não faz o mínimo de planejamento. Por que eu não consigo entender? Porque, cara, tá aqui, ó. Nós estamos aqui num podcast, batendo um papo, como esse. Tem um monte de gente compartilhando experiência, compartilhando história com você, te dizendo que funciona, que não funciona, que deu certo, que deu errado. Compartilhando uma série de coisas. se você quiser hoje fazer um planejamento do teu negócio, é você entrar no YouTube, você vai ter um monte de gente compartilhando coisas que você pode fazer, tem conteúdo a roda disponível pra você. Então, o cara não faz, desculpa, se o cara não faz um planejamento hoje, ele é simplesmente preguiçoso. E o que eu costumo dizer é o seguinte, eu prefiro, prefiro, um dedicado, um dedicado incompetente do que um preguiçoso gênio. Eu prefiro. O dedicado competente é um cara que vai ter incompetente, ele vai aprender, vai ter constância, nós estávamos falando antes de começar o podcast aqui, constância, o cara vai ter constância e vai ter resultado. Agora, o cara que é um gênio, ele pode ser um gênio, mas ele é um cara indisciplinado, amigo, não vai chegar a lugar nenhum. Se é que existe gênio indisciplinado, eu estou dizendo gênio do ponto de vista de conhecimento. Então, se é que existe essa figura. E aí, você doou a fábrica pra dona Ruth. Doei a fábrica pra dona Ruth, dona Ruth seguiu a vida, a gente seguiu daqui. E, cara, aí a gente foi, eu acionei o botão de uma empresa de 1991 que a gente tinha, que até hoje está aí, que era em sites corporativos, virou EC Eduque. E essa empresa trabalha em cima disso. E aí, o negócio de palestras, o negócio de livros, a gente vai diversificando. E aí, o negócio, da área imobiliária e tal. Então, a gente vai diversificando pra poder manter. Não é fácil, cara, não é fácil, é desafiador pra caramba. Mas o pequeno, o médio empresário, você falou aí do planejamento, e eu acredito nisso também, bicho. O cara tem preguiça, o cara está esperando o botão mágico. Botão, meu, outro dia eu estava no aeroporto de Congonhas. A galera quer receita de bolo. Quer receita de bolo. Estava no aeroporto de Congonhas. Aí, pô, um dos cursos mais vendidos em Harvard, do Shaw, que ele escreveu um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Sim. Lembra disso aí? Sim, sim. Pô, vi o livro, compra, não compra, compra, não compra, comprei. Compra, não compra, compre, compre, comprei-lo. Comprei-lo. Brother, aí estou lendo um pedaço do livro pra esperar o avião, né? Estou ali na salinha de espera. Aí, tive um estralo, assim. Um estralo e um estalo. Os dois ao mesmo tempo. Eu falei, caraca, meu, por que eu comprei esse livro? O Jeito Harvard de Ser Feliz. Pô, é um jeito do caralho, né, mano? É um puta jeito. O Jeito Harvard é um puta jeito. É um puta jeito. É o jeito, né? É o jeito. Nada contra. Eu fiquei pensando. Aí, você pensa aí com os seus botões. Nada contra. Tem nada a ver com a universidade, não tem nada a ver com a nossa capacidade de fazer, mas tem a ver com o poder de marca, essas coisas do Harvard, né? Aí, eu falei, pergunto pra você, vai, que você está comigo aqui. Imagina a cena. Você está agora, você, Sullivan França, você está de frente aqui, os meninos aqui do estúdio também. Vocês estão de frente pro negócio, tem o Jeito Harvard de Ser Feliz. Quem não compra? Mas do lado direito aqui, tem o Jeito Anhanguera de Ser Feliz. Não, você compra o Harvard. E do outro lado, tem o Jeito Estácio de Sá de Ser Feliz. Qual você compra? Harvard, pô. É muito mais, Bob. Não é um puta jeito de Ser Feliz? É muito mais felicidade, É muito mais jeito. Mas aí, eu falei, vamos piorar o negócio. Agora, imagina o seguinte, tem o Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse aqui é R$39,90. Sim. O Jeito Anhanguera, R$39,90 e o Jeito Estácio de Sá R$39,90. Agora, a outra cena é, tem o Jeito Harvard de Ser Feliz por R$39,90. Tem o Jeito MIT de Ser Feliz por R$39,90 e tem o Jeito Oxford de Ser Feliz por R$39,90. Se você levar os três, R$99,90. Qual você compra? Você compra os três. Óbvio. Cara, as pessoas estão esperando, não é, velho? O jeito de Ser Feliz, o jeito de vender mais, né? Vira e mexe, os caras me perguntam, pô, Zanuta, você não tem assim, três passos que você já montou na tua carreira para a gente bater essas metas, vender mais, trazer um resultado no B2B, no B2C. Falei, meu irmão, se eu tivesse essa fórmula, eu não ia gravar um vídeo citando ela. Sabe o que é legal? A gente falou disso a semana passada, naquela nossa conversa. Caraca! A gente estava falando sobre o cara que ele quer, a gente estava falando de liderança, lembra disso? Lembro. E aí, a gente falando o seguinte, o cara sempre chega e fala assim, olha, eu já dei feedback, eu já forneci feedback, o cara não mudou, o que eu faço? Amigo, novos desafios no mercado. Qual a resposta que você está esperando para essa pergunta? Aí você diz, cri, cri, cri. Mas não tem resposta para isso, cara. Se você já fez tudo que tinha que fazer, o resultado não veio. A pessoa precisa de uma afirmação para o óbvio, né? Exatamente, o cara precisa de uma afirmação para o óbvio. E essa afirmação para o óbvio, muitas vezes, é para ele tomar a decisão que ele não tem coragem de tomar. Eu acho que uma das coisas que pega muito para o empreendedor brasileiro é a falta de coragem. Eu estou falando pelo brasileiro por conhecimento de causa. a falta de coragem. É a falta de coragem para demitir quem é improdutivo. É a falta de coragem de muitas vezes... Não é a falta... O brasileiro, ele deveria ter a mesma coragem que ele tem muitas vezes para empreender sem planejamento nenhum, para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Muitas vezes, você está dentro do teu negócio adiando uma demissão, sei lá por qual motivo você está adiando isso. Você está adiando uma decisão porque falta coragem. Eu acho engraçado o seguinte, sobra coragem para dar um passo à frente e falta coragem para dar um passo atrás. Já reparou isso? Por quê? Porque a cegueira do ego é a cegueira da vaidade. A cegueira do ego e da vaidade, muitas vezes, você chegar aí e falar assim, cara, eu peguei a fábrica e falei, que está aqui, dona Ruth, é sua. Isso é dar um passo para trás. Isso é dar um passo para trás, mas é visando o que você vai fazer na frente. Quantos e quantos empresários estão com um negócio que não dá lucro, não gera receita, às vezes tem gente improdutiva lá dentro que já deveria ter ido para a rua e não fecha. E o cara não fecha o negócio, por quê? Fecha. A cegueira do ego e da vaidade não deixa ele dar um passo para trás e tomar a decisão. Então, amigo, é hora de você analisar o teu negócio e tomar a decisão que tem que ser tomada. Fazer o que tem que fazer. E outra, esse é o tipo de coisa que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Não tem. Então, a decisão, a coragem do empreendedor não fica buscando respostas em alguém. Você, melhor do que ninguém, sabe a decisão que você tem que tomar com o teu negócio. Toma a decisão e faz o que tem que fazer. Não tem nada de errado. Cara, e às vezes, pede isso também, né? Você pede o apoio do que você. Eu lembro que na época... Pede apoio. Escuta a frase. Pede apoio. A tomada de decisão é sua. É, a tomada de decisão é sua. E, cara, eu lembro que foi um irmão, querido, se assistir também, está com a gente lá na IC, que é o Stênio Almeida. Ele era presidente de uma das empresas do Grupo Sangoban e se dispôs, mais uma vez, generosidade de novo, né? Ajudar, está comigo. Ele ia à noite lá no escritório, na fábrica, a gente fazia conta, planilha, isso e aquilo, toda a experiência dele de uma multinacional. Ele falou, mano, a melhor coisa mesmo é fechar, você vai ser mais feliz. Entre essa frase e a tomada de decisão, claro que demora um pouco, que você fica, né? Puta, será que não dá? Vou tentar mais uma. Aí, pô, tu começa a fazer negócio errado de cabeça quente. Ah, perde o lucro certo, porque você começa a não fazer cálculo de lucro, você quer vender a torta direito. Não tem lucro. O que tem certo é dor de cabeça. Mas eu vou te falar uma coisa, sabe o que eu observo do empreendedor brasileiro? Tem uma coisa que eu falo o seguinte, que inclusive eu falo no livro do lucro certo, é o seguinte, não tem gente que fala assim, você tem que ser apaixonado pelo seu negócio. Já viu essa frase? Ela é clássica, né? Seja apaixonado pelo seu negócio. Eu falo, não seja. Se você se apaixonar pelo seu negócio ou for apaixonado pelo seu negócio, você tá fudido. E por que que eu falo? Porque a paixão cega. Você não tem que ser apaixonado pelo seu negócio, a paixão cega. Você tem que amar o seu negócio. Porque quando você ama, é igual a relação de pai e filho. Você ama, mas vai lá e corrige. Você ama, mas vai lá e dá a correção quando tem que fazer. Bota de castigo quando tem que botar. Por quê? Porque você ama. A paixão vai te cegar. A paixão não deixa você ver as falhas do teu negócio, não deixa você ver as vulnerabilidades do seu negócio, não deixa você... criticar o teu negócio. Não deixa ninguém criticar o teu negócio. Alguém chegar, abrir uma planilha, fazer um cálculo do teu negócio, falar assim, cara, fechar é a melhor coisa que você pode fazer. Isso é duro pra muito empreendedor. Se ele tiver amor pelo negócio, ele fecha. Se ele tiver paixão, ele discute e briga com aquele cara que tava ali tentando ajudar. Então, empreendedor, paixão, cara, não vai rolar, não vai dar certo. paixão cega. É muito citocina, serotonina, dopamina, adrenalina. Todas as asinas. Todas as asinas. Estão no cara. Exatamente isso. Vai ficar cego. A paixão é algo que tem que estar muito desconectada do negócio. Você não tem que ter paixão pelo negócio, você tem que ter amor. O amor vai fazer com que você tenha um misto de sentimento, emoção e razão. E aí você vai tomar as melhores decisões. Agora, outro ponto importante que eu também falo, tem muita gente que fala assim, ah, intuição. Cara, intuição, o amor, qual que é o CNP, a sigla métrica, confia no pai. Pra mim, a CNP aplicada no negócio, ela faz parte. Muitas vezes, você é empreendedor, você vai tomar decisão baseada na tua intuição. CNP e CNM, né? Ou é o CNP, confia no pai, ou é o CNM. Pra você que é mulher, confia na mãe. Porque o que acontece, 80% das suas decisões dentro do negócio, você vai tomar decisão baseada em métrica, em dados e fatos. 20%, você não vai ter dado e você vai ter que tomar decisão. É ou não é? Tem uma coisa dentro da gente que é ali, meu. Exatamente. Mas por que é ali? É a visão. Por que é, meu? É ali. E aí, tem gente que chega muitas vezes e fala assim, Sullivan, quando foi a tua virada de chave? Eu falei, foi a hora que a chave virou. Agora, não me pergunte que dia foi isso. A virada de chave foi o dia que a chave virou. Pô, e eu espero que as viradas de chave que eu tive até hoje tenham sido as menores, que a maior ainda está por vir. É, é, pô. Vai ter outra. É ou não é? É, cara. E assim, né? Poder também ter, quando esse negócio de amor, eu acho que o cara, você que está assistindo aí, você pode entender qual é a hora de descontinuar um produto, qual é a hora de você cortar, porque custo é igual unha, né? Você tem que cortar toda hora, cara. aceitar que o produto não é mais viável. Dói ou não dói? É que eu tenho, é um pouco diferente, né? Porque eu sou, eu sou muito oriundo do varejo, né, Sullivan? Então, quando você pega o varejo, você tem uma velocidade de curva de vida do produto, um CVP, muito mais rápido, né? Na verdade, muito mais curto. É, muito mais curto. Muito mais curto. Quando você pega um produto como esse hoje, sei lá, quanto que é a curva de vida de um celular? Doze meses. Por aí, né? Doze meses. Já financia e acabou. Não, vai lá, vida útil, esse cara vai ter aí um tempinho razoável. Mas como produto mesmo, na prateleira. Não tem doze meses. Porque se você pegar, por exemplo, a Apple, todo ano lança um. Podemos dizer que a vida útil daquele que ela lançou é praticamente seis meses, porque passou seis meses, você já sabe que vai sair o outro. É. Por exemplo, vamos lá, se eu for trocar meu iPhone agora, eu não vou pegar o iPhone que está agora, por quê? Daqui três meses, eu sei que vai ter o novo. Então, eu seguro mais um pouco com esse e espero ir para o outro. E aí morreu esse. Eu já matei o tempo desse aqui. Ele vai morrendo no rabicho, ele vai morrendo no mercado. Oito meses aí. Oito meses. Vai morrendo no mercado. Agora, eu vejo o seguinte, quando a gente fala, existem mercados e mercados, é muito mais fácil eu desapegar da vida de um produto físico do que, por exemplo, no mercado que nós estamos hoje, que é serviço. Então, o serviço que nós prestamos, que muitas vezes é fruto da nossa criação, é filho para nós. O próprio livro, né? O próprio livro. É fruto do nosso capital intelectual. Você desapegar disso e entender que ele precisa de uma repaginada, que ele precisa mudar isso, mudar aquilo, fazer uma releitura, adaptar e coisas do tipo. Eu conheço muita gente que não é. Eu conheço palestrante aí que está há 25 anos fazendo a mesma palestra. Você sabe que tem isso no mercado. O nosso mercado, eu acho que ele muda numa grande velocidade. Agora, eu vejo o seguinte, a gente tem algumas vantagens no nosso mercado quando olha para o produto. E aí, a gente tem que tomar um cuidado, você que está assistindo e todos nós, na minha opinião, é olhar um pouco para a situação histórica. Exemplo. Outro dia eu estava num lugar... Só para clarificar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, quando a gente fala do nosso mercado, nós estamos falando do nosso mercado de serviço. Boa. É importante... É mais intangível do que tangível. Exato. Mais intangível do que tangível. É importante dizer isso. Quando a gente olha para um... Por exemplo, outro dia o cara estava falando assim, ah, porque agora o lance é a empresa ambidestra, tem que ser ambidestra e tal. Cara, o Mark falou dentro da área de administração em ambidestria em 1961. Não, mas a moda é agora. Olha o delay. A galera descobre os termos e fica replicando e não sabe nem o que está falando. É o tal do equity que vê... Cara, bora. você é mais velho que anda para frente. Então, eu acho que tem alguns produtos, no caso, isso é legal para o empreendedor que está assistindo aqui, eu costumo ensinar a divisão em dois grandes blocos. Se você pensar tudo, produto fica mais fácil para você definir no teu negócio. Perfeito. A partir daí, você tem tangível e intangível. Do tangível, você tem bens duráveis, bens não duráveis. Ponto. Não durável, um carro, um bem durável. Ponto. Fácil de analisar. No intangível aqui, você tem quatro pontos importantes que mostram a intangibilidade, que é o que o pessoal conhece por serviço. Porque o cara erra na estratégia quando ele não sabe disso. Sim, sim. Que é a inseparabilidade, ou seja, no teu caso não, mas no meu caso, eu não mando a minha cabeça cortar o cabelo sozinha, eu tenho que ir junto, certo? Tem que estar lá, não tem o que fazer. Então, inseparabilidade, a perecibilidade. No meu caso, no meu caso, no meu caso, isso não, esse exemplo não funciona. Não, não, mas tem a perecibilidade, ou seja, eu não estoco aqui cortes de cabelo dentro da minha barbearia, tá certo? A heterogeneidade, que é importantíssima, tá ok? Zé não corta o meu cabelo igual o João, e o meu cabelo não é o mesmo no João e no Zé. Perfeito. Tem a pessoalidade no negócio aí. e a variabilidade. Porque quando você pega a oferta no bloco de intangibilidade, que é o conhecido por serviço, você tem uma variabilidade muito grande. Fica difícil do cara tomar decisão. O comprador, o cliente. Mas quando é que o cara, que o empreendedor que tá assistindo faz isso? Planejamento. Só que aí entra naquele... E que é teu produto. Entra naquele ponto que a gente tava conversando antes do podcast. Se o cara não tem clareza disso, ele não tem uma estratégia muito bem desenhada. Isso, não tem plano. Se ele não tem uma estratégia bem desenhada, ele não tem um desdobramento disso acontecendo. Como é que o cara negocia tudo isso? Olha a hora que a gente tá chegando em negociação. Então, o cara aqui... Isso que você trouxe agora da hora da negociação, inclusive o tema é esse. Nesse movimento aqui, como é que o cara planeja a negociação dele? Porque quando você vai planejar a negociação, você tem que olhar pra alguns pontos, e aí você pediu pra eu falar aqui, eu vou falar que é dentro do método Harvard de negociação, que é um dos mais premiados do mundo. não é o único, não é o cara vai abrir tua mente, mas é o mais premiado, o mais potente que tem. E pra quem não sabe, o Zanotinho é campeão sul-americano de negociação do método Harvard. Você pode perguntar que campeonato é esse sul-americano? É o título que eu dei pra ele agora, tá tudo certo, pronto. Podcast é meu, pronto. Tá aqui, não é o podcast é meu, não é o podcast é meu, quem manda sou eu. Então eu dei pra ele o título campeão sul-americano de negociação, pronto. Eu como caminhão sul-americano de negociação, eu digo o seguinte, na metodologia Harvard é, cara, tem alguns pontos que você tem que prestar atenção. Posições, interesses, alternativas, opções, zona de acordo possível, né? Ou a melhor alternativa pro acordo não negociado, que é a MAPA, ou a BATNA. Como é que eu faço o olhar dos comportamentos dentro da negociação que o William Uri escreveu no livro Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo? Sim, sim. Certo? Que o William Uri e o Roger Fisher são os pais da cadeira lá de negociação. Se o cara não planeja tudo isso, brother, mas pra planejar isso o cara tem que saber o que ele vai fazer. Qual é o teu produto, com quem você vai negociar, quem é a pessoa, que estilo ele tem. Você que é um grande mapeador de perfil que tá acostumado com isso, qual é o perfil do negociador? Do cara certo. Você quer ver uma coisa? Quando a gente fala de perfil comportamental, você entrou nisso. Tem vários mitos falando de perfil comportamental. Vários mitos. Um dos mitos que existe é que o melhor negociador é o cara influente. Errado. É, completamente. Completamente errado. Porque o que acontece? Eu posso dizer, as pessoas confundem perfil comportamental com competência. Isso é o primeiro grande erro. Então, se a gente pegar a teoria do DISC, você não conhece, pesquisa aí o que é DISC, você vai entender. É uma teoria de perfil comportamental que divide em quatro dimensões. Para entender isso aí, ele vai em atusbrasil.com.br, uma das nossas empresas. É um comercial indireto e reto. É. E aí, afinal de contas, alguém paga essa conta aqui, amigo. Você acha que a gente fica aqui batendo papo atual? Alguém está pagando essa conta. Então, é o seguinte, quando você olha perfil comportamental, pegando a teoria do DISC, que é DISC, dominância, influência, estabilidade e cautela, o cara pega o alto I e fala assim, o I é o melhor vendedor. Está errado. Porque se você pegar um produto como esse que nós estávamos falando, iPhone, eu preciso de um cara extremamente técnico para explicar isso aqui. Porque eu observo o seguinte... Tem que ser mais cedo que ir. Eu não preciso de um cara influente para me dizer a qualidade de um iPhone. Isso aqui é público notório, todo mundo conhece. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um cara que me mostre as funcionalidades. Quem vai me mostrar as funcionalidades disso? Um Auto C. Então, o perfil depende do produto. Se o cara não consegue planejar, o mínimo do negócio dele para acontecer e entender as vertentes que você trouxe, o que dirá e entender qual o perfil do cara que lida com o que vai vender o produto dele e que vai posicionar o produto dele, teu amigo. Tem uma série de coisas. Cara, você sabe que esse negócio do perfil, meu, isso... A partir do momento que eu comecei a estudar isso aí... Isso muda vidas. Puta, eu sou apaixonado por isso, você sabe disso. Então, não é só DISC, mas DISC, MBTI, Birkman, EQI, Big Five, TKI, eu acho que é um... Para negociação, eu acho que o TKI ajuda bastante. O TKI é o Thomas Kielman Inventory, que é baseado em cinco estilos de conflito, de gestão de conflito dentro de assertividade e cooperatividade. Quando o indivíduo trabalha em cima disso, eu entendo o outro negociador, essa conversa da negociação, ela é uma via de mão dupla e ela é na base do conflito, não do confronto. Muda tudo. Porque no confronto, eu vou te eliminar, certo? No confronto, eu quero tirar você do jogo. No conflito, a gente tem que chegar num denominador que faça sentido, que seja comum entre nós. Então, eu preciso focar numa solução. Quando eu conheço o perfil, o cara entende de perfil, ele consegue trabalhar o que é posição, o que é interesse. Na maioria das vezes, o pequeno empresário, o médio empresário fica brigando no quê? Preço. Porque ele acha que o preço é o grande quê do negócio. E o preço, cara, já está mais do que comprovado. é importante, ele faz parte da tomada de decisão de compra, mas vai ser o terceiro, quarto elemento que vai estar na cabeça do cara se você for interessante para ele. Exato. E isso que você está falando é importante dizer o seguinte, que não é uma coisa que você está falando porque você acha. Existem dezenas, dezenas de pesquisas sobre isso. Existem dezenas de pesquisas sobre isso. Então, se você acha que isso aqui é opinião nossa, não é opinião, não. Isso aqui é baseado em pesquisa. O preço não é, não é o fator de decisão principal. Ele influencia? Influencia. Mas tem dezenas de outros fatores. Como, por exemplo, o que aquilo resolve que a galera acaba rotulando como valor, o que eu vejo como valor. Eu gosto de uma técnica para falar de produto que é muito legal chamada CVBA. Características, vantagens, benefícios e atração do produto. Todo produto, aí eu te pergunto, você é empresário, você sabe o CVBA dos seus produtos? Você não sabe? Dentro dos meus negócios, Anotinho, todo produto tem o CVBA mapeado. E além de mapeado, atualizado a cada quatro ou seis meses. Então, pelo menos duas vezes por ano, nós atualizamos o CVBA de cada um. E mais, todos os vendedores, todas as pessoas da área comercial passam por treinamento mensal para entender o CVBA. tem cara que não aguenta mais ouvir o CVBA. Ele vai aprender o CVBA por osmose, mas ele vai passar para o entendimento do que é o CVBA. Para você que não conhece, características, vantagens, benefícios e atração do produto. Quatro pontos fundamentais que todos, todos os empreendedores, todos os empresários tinham que mapear do seu produto. Indispensável. Até para você saber falar do seu produto. E aí você vai ver que o preço deixa de ser importante. É uma coisa que eu sempre digo para o meu comercial. se o cliente está discutindo o preço, é porque ele não viu o valor. Bota isso na tua cabeça. Se o teu cliente discute o preço... Você deixa de ser interessante para ser interesseiro. Se ele discute o preço do teu produto, ele não está vendo o valor do teu produto. Ele não está conseguindo enxergar o valor que o teu produto entrega. Isso, sem dúvida, é um desafio. E aí? Tem uma regrinha que eu trabalho com as pessoas que pode ajudar o público aqui, o teu público. Ah, não sei fazer isso. Pô, como é que eu faço? Quando você quer saber características do produto, você pergunta o que ele é. Pô. Ah, parece meio óbvio, né? É tangível. É uma caneca. Tá, beleza. De que? É uma caneca. O que mais? É de porcelana. Pô, de que mais? É de resina. O que mais? Ela cabe tantos ml. Características na vida. Características. Vantagem. O que ela faz? Então, o que ela faz aqui? Ela faz colocar água dentro, chá, café, Coca-Cola. O que você quiser colocar líquido, você coloca. Não só líquido, né? O que o São Levan colocou pra gente. Ah, não. Aqui tem um uísque de 18 anos. Né? E no benefício, ok. O que que esse produto faz pelo cliente? Mata a sede. Olha como muda o jogo. A tração... A tração a ver. Que problema que eu resolvo? Uma caneca eu não quero, mas matar a minha sede eu quero. Se você tivesse à tua disposição, aqui no podcast, um recipiente que colocasse o teu líquido preferencial pra você tomar durante esse podcast. Podia ser caneca, xícara, copo, qualquer nome que você... Quanto você pagaria por isso? Exatamente. Essa é a diferença. Pegou? Atrai, né? Pô, cara. Muda completamente. Então, mas isso ajuda na negociação. Porque agora, quando eu saio do bloco de posições, eu vou no bloco de interesses. Eu sou daqueles que defende um negócio que muita gente não gosta, né? O cara fala assim, qual é a dor do cliente? Qual é a dor do cliente? Eu falo, ó, o cliente não tem dor. Quem tem dor é paciente. Ele tem paciência pra ficar no pronto-socorro, ele tem paciência pra fazer o exame, ele tem paciência pra ir pra ressonância, ele tem paciência mesmo. Ele tem paciência, porque ele tem dor. O cliente tem problemas. Cara, se você é um solucionador de problemas do seu cliente... Acabou. Você cobre o preço que você quiser. Cara! Exatamente. O problema você resolve. Lá no MIT, a gente trabalha isso dentro do MIT Design X, a gente aprende isso lá. É. Que problema você resolve? Na comunidade, global, local, regional, Tânis, o que for, qual é o problema? geograficamente falando, pouco importa. O que importa é o problema. Exato. Cara, qual o problema você resolve? Começa pequeno, né? Começa resolvendo o problema e aí depois você vai amplificar isso. Comece pequeno, pense grande, haja rápido, erre rápido e corrija rápido. Perfeito. Cinco passos de quem? Não, não sei. Cinco passos do Zanudim. Cinco passos do campeão sul-americano de negociação. Campeão sul-americano de negociação. Não falei que o nome do episódio sai no meio do podcast? O nome desse aqui, campeão sul-americano de negociação. Vai ser o título do podcast. Nós temos que pedir para os caras, quem está assistindo aí, pesquisa depois, vai. Tem alguns livros que são legais para você ler. O jeito, como chegar ao sim. Não, 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 não. Começa pelo lucro certo. Começa pelo lucro certo, pô. Bom, lucro certo. Primeiro lucro certo. Puta, jura. Lê esse, indispensável. Lucro certo. Tem um outro muito bom, que é o Segredo das Mentes Extraordinárias. O Segredo das Mentes Extraordinárias. Tem um que é mil e quantos minutos? 1.440 minutos. 1.440 minutos. Hashtag tenho orgulho de ser vendedor. Como construir objetivos e metas atingidas. Aí, ó. Bom. Se você ler esses cinco livros, vale por um MBA. Depois a gente... Vou colocar na descrição do vídeo aqui os cinco livros que você tem que ler. Vale por um MBA. Esse é... Como a gente monta o curso, né? Essa é leitura obrigatória, é isso? Boa. Com certeza. Leitura complementar. É a bibliografia desse episódio. Leitura complementar, como chegar ao sim. Como chegar ao sim consigo mesmo. Armas da persuasão do Robert Celdini, eu acho que é importante. Boa. O jeito do FBI, né? De mapear. É o negociação ou mapeamento. Eu esqueci o nome. Eu já li esse livro, mas eu esqueci o nome. É muito legal. Eu tenho até ele por aí. Muito legal, muito legal. Zanatim, cara, quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. Você sabe que nós estamos juntos. Pô, a gente passou a semana passada inteira junto, né, cara? Putz, pode crer. E agora, de novo, estamos aqui juntos de novo. Na honra, cara, obrigado. Cara, e não foi a primeira e nem a última. Vamos ter várias outras. Pô, e ainda vamos passar uma semana junto, mês que vem, de novo, entregando projeto fora do Brasil. Tamo junto aí pra o que der e vier. Galera, muito obrigado pela tua audiência aqui no nosso podcast. Se você não curtiu ainda o vídeo, curte o vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreve. Lembra que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Foi um prazer imenso ter vocês aqui durante todo esse tempo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL